Fala você ligado aqui no canal, bora fazer um curta! E hoje a gente vai prosseguir com a nossa cobertura um pouco tardia do Festival do Rio 2018 e eu vou falar sobre o filme que ganhou o prêmio principal do festival, que é o Tinta Bruta. O filme é protagonizado por um rapaz chamado Pedro, interpretado pelo Chico Menegá, que é um ator jovem, se eu não me engano acho que esse é o primeiro, um dos primeiros projetos grandes dele. E o Pedro, o protagonista do filme, ele é um jovem que vive com algumas dificuldades financeiras e emocionais também e ele ganha vida basicamente em um site na internet, que é basicamente como se fosse um câmera privê da vida, onde ele vive fazendo vídeos ao vivo. Ele conseguiu um público nesse site porque ele tem uma técnica pra fazer os vídeos que é bem particular dele. Ele cobre o corpo dele todo com tintas, como se fossem neons realmente, e ele atende pelo codinome de Garoto Neon. É por esse nome que ele se torna conhecido nesse site, ele faz os seus 100, 150 reais por dia a cada apresentação dessas. Bom, o filme é protagonizado, como eu falei, por esse rapaz, o Chico Menegá, e a primeira coisa que me soltou aos olhos nesse filme é justamente a performance desse garoto, porque é um garoto relativamente jovem, como eu falei, ainda tá no começo da carreira dele, mas ele consegue transformar o Pedro em um personagem multifacetado e multidimensional, bem complexo, porque ele é um jovem que você entende as muitas dificuldades dele, você consegue compreender muito bem os problemas financeiros dele, como que esses problemas financeiros atingem o emocional dele, e por conta disso e de muitas outras coisas que eu vou discutir mais pra frente, ele acaba se tornando um rapaz retraído, bem inseguro, e a atuação do Chico Menegá consegue transmitir isso muito bem. Você consegue perceber como ele é fechado, como ele é inseguro. Mas isso se deve não apenas aos problemas financeiros dele, mas também a toda a vida pregressa dele e a identificação da sexualidade dele, porque ele passou a vida inteira dele sendo vítima do preconceito, sendo vítima de hostilização por ser quem é. E ao longo do filme a gente vai descobrindo detalhes cada vez mais reveladores sobre isso, e isso é um grande efeito desse filme, porque ele não entrega o personagem de bandeja pro espectador logo no começo do filme, não. Ao longo do filme a gente vai descobrindo detalhes sobre esse personagem, que teoricamente deveriam ser básicos, mas que o filme acerta ao guardar eles e só mostrar quando eles vão ser realmente impactantes pra narrativa e pro estudo do personagem de um modo geral. E aí nisso a gente descobre que esse personagem, ele é homossexual, ele tem relacionamentos homossexuais ao longo da sua vida passada, e ele encontra nisso quem ele é basicamente. Ele se identifica dessa maneira, mas ele precisa esconder isso o tempo todo. E isso se reflete de uma maneira muito interessante quando ele vai tentar curtir a vida socialmente. Quando um outro conhecido dele, que também trabalha nesse mesmo site, e que resolve fazer meio que uma collab com ele, um cara chamado Léo, resolve levar ele pra uma balada, o Chico, o Pedro, o protagonista do filme, ele fica todo travado na hora de dançar, ele não se desenvolve muito bem, e lá no final do filme, isso é completado de uma maneira muito recompensadora. E é interessante você perceber a performance dele na hora que ele vai se expor pro público, nesse site que é como se fosse um câmera privê, onde ele se transforma realmente no garoto neon e deixa de ser só o Pedro, onde ele começa a se cobrir com os neons e tal, você percebe que aquilo ali é um lampejo de liberdade pra ele mesmo, que ele tá tendo naquele momento. Mas ainda assim, sem conseguir abandonar completamente o mal-estar e como ele se sente pouco à vontade na condição dele. O filme é dirigido pelo Felipe Matzenbarger e pelo Márcio Reolon, e eles conseguem estabelecer pro filme a atmosfera perfeita, porque eles conseguem criar um filme que é esteticamente imersivo, mesmo sem chamar necessariamente a atenção pra si mesmo, eles investem junto com a fotografia numa palheta de cores bem lavada e bem cinzenta mesmo, em alguns momentos parece até que a gravação é bruta realmente, não tá com o processo de colorização certinho na pós-produção e tal, justamente pra passar como que a vida do protagonista, do Pedro, é meio sem vida. E isso se contrasta aos momentos onde ele se liberta na internet, onde aquelas cores todas cheias de neon começam a trazer nova vida a quem ele é e a persona dele. Esse contraste estético fica muito bem resolvido. E além disso, a atmosfera imerge muito o espectador, porque a câmera que os diretores adotam é uma câmera inquieta e próxima ao rosto do personagem, como se tentasse desvendar cada nuance na expressão dele e tentar atingir os sentimentos dele. Mas nas horas, nos momentos que enfocam as cenas de sexo do filme, o filme se torna bem mais estilizado e bem mais glamuroso. E de uma maneira curiosa, isso dá vida nova ao cotidiano do Pedro. Então é um filme que eu realmente gostei muito, eu acho que o filme consegue pintar a cidade de Porto Alegre como uma cidade importantíssima, como se fosse quase um personagem pra narrativa do filme. É uma cidade bem sombria, e os personagens, os coadjuvantes que mal aparecem, eles aparecem como silhuetas nas janelas dos prédios, como se estivessem observando o Pedro. E isso registra pro filme, confere ao filme, um tom bem mais opressivo, como se o Pedro estivesse sendo constantemente vigiado por pessoas que estão mais interessadas com ele do que com a própria vida deles. E nisso o filme funciona como um comentário social, de como que as pessoas estão mais interessadas em criticar e julgar os outros do que cuidar das suas próprias vidas. Então o filme funciona muito bem nesse sentido. A narrativa do filme é estruturada em três atos bem demarcados. O primeiro ato corresponde ao nome da conhecida dele, a Luísa. Depois o segundo ato é definido pelo Léo. E o terceiro ato se chama Garoto Neon, definindo toda essa jornada do protagonista. Então é isso, eu encerro o vídeo por aqui. Eu peço que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do filme. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam aqui no canal. E é isso, deixem aqui nos comentários, vejam aqui a nossa cobertura do Festival do Rio. E eu vou deixar aqui vocês agora com uma pequena coletânea de stories que eu fiz para o Instagram da pré-estreia do filme. Eu fui na pré-estreia graças, e eu agradeço muito a Jéssica Luz, que é uma das produtoras do filme. Ela me colocou na lista dos convidados para a pré-estreia do filme, eu assisti lá e tal, foi bem legal. E é isso, deixo aqui eu e vocês com esses pequenos registros. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Pré-estreia de tinta bruta no Estação Net Gávea. Vamos ver qual é. Pelo segundo ano consecutivo, a Premier Brasil tem a honra de oferecer o prêmio Petrobras Cinema através de contrato de patrocínio para distribuição comercial. A empresa premia com 200 mil reais o melhor filme de ficção em competição na Premier Brasil e com 100 mil reais o escolhido pela mostra Novos Rumos. Dentro da competitiva principal de longa de ficção, apresentamos hoje Tinta Bruta, dirigido por Filipe Matzenbacher e Márcio Reolon. Produzido por Filipe Matzenbacher, Jéssica Luz, Márcio Reolon, da Avante Filmes. Por favor. Vários membros da equipe aqui. Começar apresentando o pessoal. O Chico Menegá, ator do filme, faz o papel do Pedro. Bruno Fernandes, faz o Léo. Jéssica Luz, produtora. Filipe, junto comigo, diretor. Tiago Belo, desenhista de som. Rita Zarte, produtora musical, intérprete, compositora do filme. A Maíra Zago, Flores, desculpa, a Maíra Flores participou do figurino do filme. Germano de Oliveira, montadora do filme. Manuela Falcão, diretora de arte. E a Dani Strack, assistente de direção. Aplausos Aplausos